Música Boa tarde, sou a professora Lorena, enfermeira, especialista em UTI neonatal e pediátrica. Eu sou coordenadora de UTI neonatal e docente da Uni Anhanguera. Irei falar um pouquinho pra vocês sobre a microcefalia. Então, o que seria essa microcefalia? É diagnosticado através da medida do perímetro cefálico do recém-nascido ao nascer. Então, esse bebezinho vai nascer e é necessário que façamos as medidas dos perímetros. Sendo o primordial para esse diagnóstico o perímetro cefálico. E aí, o que seria essa microcefalia em específico? É uma malformação congênita. Então, esse paciente já nasce com esse perímetro reduzido em que o cérebro não se desenvolve de maneira adequada. Ou seja, os bebês nascem com o perímetro cefálico menor que o normal que habitualmente é superior a 33 centímetros. Então, mas aí é necessário que eu avalie qual que é a idade gestacional desse recém-nascido. Então, avaliando essa quantidade de semanas que esse bebê nasceu. E ele nasceu com o perímetro cefálico menor que 33 centímetros, eu vou considerar uma microcefalia. Ele é caracterizado por um perímetro cefálico inferior ao esperado para a idade e pelo sexo. Dependendo de sua etiologia, pode ser associado com malformações estruturais do cérebro. Ou ser secundária à causa diversa. Então, nasceu, fiz a medida do perímetro cefálico. Aferi esse perímetro cefálico. Deu menor do que 33 centímetros. Eu vou avaliar qual que é a idade gestacional desse bebê. Ele é um termo, pré-termo, pós-termo. É masculino ou feminino? Qual que é o sexo desse recém-nascido? E a etiologia, né? Como que a gente vai trabalhar essa questão da etiologia? Então, é uma malformação congênita que pode ser efeito de uma série de fatores. De diferentes origens. Como as substâncias químicas, também. As mães que são usuárias de drogas. Essa droga, ela vai acometer o sistema do cerebelo ali. O sistema central. E aí, ele vai ter tipo um retardo no desenvolvimento desse cérebro. Então, ele vai ter o que? A consequência, a sequela da microcefalia. Agentes biológicos ou infecciosos. Como? A bactérias, vírus e radiação. Quando eu falo pra vocês do vírus, né? Eu vou falar o específico, que é o vírus da zika. Que está em estudos pra ver se traz a microcefalia. E cerca de 90% de microcefalias estão associadas com o quê? Com retardo mental. Então, esse recém-nascido, ele vai ter uma certa dificuldade de aprendizado, né? De conhecimento. Às vezes, na fala. Um retardo também na escuta. No auditivo, né? Exceto nas de origem familiar. Que tem determinadas famílias, que ela tem um perímetro cefálico menor. Então, eu tenho que avaliar todas essas situações. E que pode ter desenvolvimento cognitivo normal. Então, ele tem um perímetro cefólico menor. Porém, o desenvolvimento dele é normal. Ele não tem nenhum retardo mental. O tipo e o nível de gravidade da sequela vão variar de caso para caso. Então, eu não posso colocar casos de generalizar desenvolvimento para todos os pacientes. Então, cada um é caso a caso. Cada um tem a sua sequela e o seu retardo. E o tipo e o nível de gravidade dessa sequela também é realizado tratamento desde os primeiros anos que melhoram o desenvolvimento e a qualidade de vida. Então, quanto mais cedo, quanto mais primordial for esse tratamento, melhor esse recém-nascido vai ter uma qualidade de vida. Então, desde o nascimento, fez o diagnóstico de microcefalia, vou tratar. Esse bebê, ele precisa ter um acompanhamento de neuropediátrico, de fonoaudiólogo, de psicólogo. A família também, os pais, eles precisam muito de um acompanhamento. Por quê? Às vezes, entra a questão da rejeição, da aceitação. Então, os pais também, eles precisam de um tratamento assim como o paciente. Então, com o passar do tempo, esse bebê vai crescer. E esse tratamento vindo primordial, a sequela dele, o desenvolvimento dele vai ser, a sequela dele vai ser mínima. E o desenvolvimento dele será melhor. Então, como que eu posso classificar essa microcefalia? Microcefalia é classificada por dois tipos, que é a congênita e a pós-natal. Então, o que seria essa microcefalia congênita? O próprio nome fala, congênito. Aí, ele já nasce. Então, está presente ao nascimento. E, às vezes, é chamada de microcefalia primária. Então, a microcefalia primária e microcefalia congênita são as mesmas. Porém, como este termo se refere a um fenótipo particular de microcefalia, deve-se usar preferencialmente microcefalia congênita. Mas aí, se vocês virem falar microcefalia primária, é a mesma que a microcefalia congênita. A microcefalia pós-natal, então, o próprio nome diz, pós-natal, é a pós-nascimento. De acordo que esse bebê, ele vai crescendo, a cabeça não desenvolve de acordo com o corpo em si. A cabeça, ela vai ficando menorzinha. O perímetro cefálico dele vai ficando menor. Então, a microcefalia pós-natal refere-se à falha de crescimento normal do perímetro cefálico após o nascimento. Ou seja, o cérebro é normal ao nascimento. Por isso, é também chamada de microcefalia secundária. Então, deram pra vocês entenderem? Então, eu tenho a microcefalia congênita, microcefalia pós-natal. Uma considerada primária, a outra secundária. Uma, ao nascer, ele já vai ter a medida do perímetro cefálico menor de 33 centímetros. E essa microcefalia congênita. Microcefalia pós-natal. De acordo com o que esse bebê vai crescendo, nasceu, ele não desenvolve o perímetro cefálico. E como é que eu vou fazer o diagnóstico dessa microcefalia? Então, essa microcefalia, ela é feita através do que? Na gestação, ela pode ser diagnosticada, tá? Com a ultrassom, já dá pra você ter uma noçãozinha desse diagnóstico. E aí, quando eu falo pra vocês que a criança com o perímetro cefálico abaixo da média pode ser cognitivamente normais se a microcefalia for de origem familiar. E a maioria dos casos de microcefalia, ela é acompanhada de alterações motoras e cognitivas que variam de acordo com o grau de acometimento cerebral, que é o retardo mental. Então, ele pode ter um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. As funções dele sensitivas, que é a audição, a visão, ela vai ter um retardo, né? Ela vai ficar muito atrasada. Ele vai começar a andar só com 5 anos, vai ter muita dificuldade na visão. Então, quando eu digo pra vocês o retardo mental, retardo neuropsicomotor e as funções sensitivas vai ficar atrasada nesse sentido. E aí, vamos voltar lá no diagnóstico, né? Então, como que será detectado, feito esse diagnóstico? É detectado nos exames pré-natal da gestante, conforme eu já falei, na ultrassom, né? Aquela morfológica, onde faz todas as medidas. Então, dá pra fazer o diagnóstico. Após o nascimento do recém-nascido, onde é realizado o primeiro exame físico, que é a rotina de todas as instituições, de todos os berçários, né? Então, é obrigatório fazer essa aferição, essa medida. Porque eu preciso colocar até na declaração de nascidos vivos, que é onde esse bebê será registrado. Então, eu preciso dessa medida. E deve ser feito até 24 horas de nascimento desse bebê. Então, ele nasceu. Eu tenho até 24 horas pra fazer essa medida. Porque após essas 24 horas, ele vai ter uma mudança nesses valores de perímetro cefálico. E esse período é um dos principais momentos para se realizar a busca ativa de possíveis anomalias congênitas. Ou seja, é onde eu vou entrar a investigação. O que seria essa busca ativa? Eu ir atrás. Eu verificar. Então, é importante que os profissionais de saúde fiquem sensíveis para notificar esses casos de microcefalia no sistema de informação sobre nascidos vivos. Então, até na declaração de nascidos vivos, lá em cima tem um espaçozinho que eu posso descrever essa malformação congênita. Qual que é o outro diagnóstico que eu posso fazer? Através da sorologia também, né? Função de líquor e da placenta também. Eu posso fazer esse diagnóstico. Então, a microcefalia pode ser acompanhada de epilepsia, né? Como eu vou ter uma diminuição desse cérebro, um atrofiamento desse cérebro. Então, ele pode ter vários episódios de epilepsia, paralisia cerebral, retardo no desenvolvimento no cognitivo e motor, né? Igual eu falei pra vocês na fala. Além de problemas de visão e audição, que são um dos principais. E aí, como que a gente pode trabalhar a questão do tratamento desses bebês, né? Então, o primordial, ele precisa ter um acompanhamento. Desde a maternidade, ele já precisa ter esse acompanhamento da equipe multiprofissional. Então, dependendo do tipo de microcefalia, é possível corrigir a anomalia por meio de cirurgia. As crianças precisam de acompanhamento após o primeiro ano de vida. Nos casos de microcefalia óssea, existe tratamentos que propiciam um desenvolvimento normal do cérebro. E aí, o que o protocolo do Ministério da Saúde traz pra nós, né? Que recém-nascido entre 37 semanas e 42 semanas, que são o que? Os bebês termos, os bebês adequados pra idade gestacional. Com perímetro cefálico aferido, verificado ao nascimento, o igual ou menor de 31,9 centímetros para os meninos e 31,5 para as meninas. Isso é de acordo com a Organização Mundial de Saúde, né? Que é o protocolo que eles trazem pra nós. Esses casos, eu já tenho que notificar, né? Que eles vão ser acompanhados. Então, eu vou considerar meninos 31,9 centímetros e meninas 31,5 centímetros. Por que essa diferença? Um menino, geralmente, ele tem um período cefálico maior do que a menina, né? Então, na cardeneta da criança, se você for pegar uma evolução de um recém-nascido, você observa, você fazer uma comparação entre um menino e uma menina, o menino, ele cresce mais, o perímetro cefálico e a menina é menorzinho, né? Nem que seja pouco, mas é. A diferença é de 5 a 5 centímetros, de 3 a 5 centímetros. A medida do perímetro cefálico, como que ela é feita, né? Então, eu vou pegar uma fita métrica mesmo e vou fazer a medida através, observando sempre qual a posição que eu vou colocar essa fita, né? Então, a experiência cefálica é um dado muito importante, é um dado clínico, fundamental no atendimento pediátrico, pois ele pode constituir, na base do diagnóstico, de um grande número de doenças neurológicas, né? E para isso, os médicos e os profissionais da área de saúde, eles têm que estar familiarizados com essa doença. Mais frequentes que produzem a microcefalia e devem conhecer os padrões de normalidade para o crescimento do crânio, né? Aí, eu preciso dessa fita métrica para realizar essa medida. Então, Lorena, eu não tenho essa fita métrica, eu tenho aquela fita utilizada em obra, tá? Pode ser, né? Desde que tenha, coloque ela sobre o ponto mais proeminente da parte posterior do crânio, né? Então, eu vou pegar aqui na parte posterior do crânio, que é na região do ocipital. E sobre as sobrancelhas, eu vou fazer a medida. Se houver alguma proeminência frontal, né? Frontal. E for assimétrica, o que é essa assimétrica? Um lado maior do que o outro, né? Assimétrica, diferente. Passar a fita métrica sobre a parte mais proeminente. Então, se tiver proeminência, eu vou passar essa fita por cima. Então, como é que eu faço? Eu vou pegar a fita da parte posterior do crânio, passar sobre as sobrancelhas e vou fazer essa medida. Na neonatologia, eu tenho que ter muita atenção com o recém-nascido. Porque, às vezes, ele fica mexendo demais e aí, 2 centímetros, pra mim, já vai fazer muita diferença. Porque, conforme nós já falamos, né? Que é 31.5, 31.9. Então, assim, 0.5 centímetros faz uma diferença, porque, às vezes, eu vou fazer uma notificação. Vou fazer, pode até ser um possível diagnóstico por falha de uma medida adequada. Então, qual que é os cuidados que eu tenho que ter com esse bebê ao nascer, né? Então, eu vou fazer a medição imediata desse perímetro cefálico logo ao nascer. Em caso de microcefalia, coletar imediatamente os materiais para os exames e fazer uma notificação. Então, o que o Ministério da Saúde traz pra nós? Que recomenda-se que todos os casos suspeitos de microcefalia relacionados aos vírus da zika sejam registrados no formulário de registro de eventos de saúde pública da microcefalia, né? Ele é online e disponível no endereço eletrônico, que é, pra vocês, se vocês quiserem dar uma olhadinha, é no www.resp.saude.gov.br Então, vocês entram lá no sistema e lá vai ter o registro de eventos em saúde pública. E mais embaixo vem um iconezinho, né? Que é a investigação e resposta ao aumento de ocorrências de microcefalia no Brasil. Então, é muito importante que a gente faça essa notificação pra gente ter estatística, pra futuros estudos, né? Como que tá sendo o índice de aumento ou diminuição dessa microcefalia. E aí, na declaração de nascidos vivos, né? Lá tem um campo onde você descreve as anomalias encontradas. É no campo 41. Aí, eu vou descrever perímetro cefálico menor que 31.5, 31.9. E se na família tiver algum histórico, eu vou colocar entre parênteses, histórico, familiar com desenvolvimento cognitivo normal. Às vezes o pai, por exemplo, o tio tem uma microcefalia, porém o desenvolvimento dele foi normal. Então, é sempre bom eu conversar com a mãe, eu fazer aquela pesquisa, aquela coleta de dados com ela, pra mim ter uma noção, se é familiar ou não. E aí, os exames que eu posso solicitar pra esse recém-nascido. É um memograma, né? Uma avaliação oftalmológica com o teste do fundo de olho. É uma fonoaudióloga, uma fisioterapeuta, neurologia. É uma avaliação genética. Esse bebê, ele precisa de um acompanhamento multidisciplinar. Ele precisa de uma equipe multiprofissional. Justamente devido os prejuízos, as sequelas que ele pode ter. Então, é muito importante pra que ele tenha menos prejudicações nesse caso. E aí, como é que eu vou tratar? Esse bebê, quando ele nasce, ele vai pra UTI ou não? Em alguns casos, sim, esse bebê, ele vai pra UTI, né? Porque ele não consegue nem trabalhar a questão do padrão respiratório dele. Ele vem todo acometido. Então, a musculatura dele, na hora de inspirar e expirar, também fica acometida. Então, esse paciente, ele pode sim ser um paciente de UTI, como não? Então, como eu vou trabalhar essa questão do tratamento dele? Eu não tenho um tratamento específico para esse paciente. Apenas um acompanhamento multiprofissional. Então, cada criança vai desenvolver essas complicações de diferentes maneiras, né? Entre elas, a respiratória, conforme eu já falei pra vocês, e a neurológica e a motora. O acompanhamento por diferentes especialistas entra nessa questão, né? Porque eu tenho a respiratória, a neurológica e a motora. Que vai depender das perdas, das funções que ficarem comprometidas nesse paciente. Então, essa microcefalia, eu falo pra vocês que é necessário fazer uma notificação, ter uma busca ativa desse paciente. E, por favor, notifiquem os casos, pois é muito importante para a nossa estatística. Pra gente ver como que está evoluindo essas crianças, né? As crianças que elas não têm condições, não têm um plano de saúde. Então, assim, é necessário uma busca ativa. Pra ver se a família está dando atenção pra essa microcefalia. Às vezes, a família não aceita, né? Então, entra a questão do trabalho psicológico desses familiares. Porque eles pensam que é tudo normal. E não vai ser, esse bebê vai ter um comprometimento em tudo. Então, eu preciso que eles tenham ciência de como é a evolução desse bebê. Então, vocês podem entrar lá naquele site que eu já falei pra vocês. Pra ver a questão das notificações. E qualquer dúvida, deixa meu e-mail. E uma boa tarde para todos. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto